e hoje então vamos aqui fazer a paginação do forno e da chapa viemos aqui ó medimos aqui 71 da parede para fora aqui do tijolo isso aí pode sofrer alteração aí depende do seu padrão porque eu coloquei 71 porque eu preciso que finalize com dois tijolos de um lado e dois de outro porque quando se põe uma panela muito grande aqui se você for só um tijolo ou menos aí vai ficar muito apertado aqui na parede por isso que eu deixei para ficar com dois tijolos 71 se quiser deixar um pouquinho mais largo também dá legal aqui a gente regulou vejamos que aqui eu fiz uma madeirinha vai ser minha gágua todas as juntas com centímetro se o tijolo for bem retinho fica legal aqui eu fiz esse canto aqui tem que pegar um canto um pedacinho e aqui ficou um tijolo inteiro aqui nós deixamos um tijolo inteiro aqui vai uma parede aqui paralelo o ar ele vai circular aqui aqui e aqui e por baixo e por cima também e aqui também vai a parede depois então vamos seguindo aí ó e aqui vai ficar da chapa para cá vai ficar um buraco um vão da chapa desse daqui gente com a chapa para cá vai ficar um vão para pôr a lenha aqui vai ser só um forno pôr a lenha olha só que bacana aí ó maravilha né aqui a massinha duas partes de areia e uma parte de cimento é a parte de ataca regulada viu então vamos aqui aqui 71 aqui ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aqui só pode tirar aqui quando seca, você enxuga um pouco, quando enxuga um pouco fica bom o legal é fazer essa primeira fileira aqui e deixar para o outro dia aqui depois vai enxerar ou com tijolinho ou com concreto um dos dois 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 e aí e aí e aí rapaz mais bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá ficou ligado ó bateu a mão em cima dele foi foi ó secou ó porque que é bom porque você vai forçar a minha filha é o meu filho massa forte seca rapidinho é e aí e aí e aí e aí tá é assim mesmo essa massa aí que eu vou só recapitulando fiz aqui com 71 ó olha só essa massa aqui eu comecei com a massa duas partes de areia e uma parte de cimento com aditivo as próximas eu vou pôr açúcar quanto é mais próximo do fogo uma massa boa aí ó duas partes de areia e uma de cimento olha só massa bem firme ó se for a massa fraca você não consegue fazer não veja bem ó as duas veja bem ó as duas veja bem as duas primeiras fileiras tô usando aqui uma massa duas partes de areia e uma parte de cimento ó olha só que massa aí ó se não for assim não dá pra trabalhar tem que ser massa forte aditivo agora quanto é próximo do fogo eu vou colocar açúcar mas por enquanto tá no chão não precisa olha olha que massa aí ó olha só foi de bola massa vai falar pra mim olha mais uma vez aqui recapitulando deixei 71 da parede para a parte de fora coloquei no nível vocês viram bonitinho e aqui também ó então nós vamos levantar aqui essa parede todinha aqui chegar a altura de aqui onde onde vai o fogão que é nessa parte aqui da laje é que nós vamos fazer a divisória viu e aí e aí e aí